Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Então gente, domingão de folga, tirei não pra descansar, mas pra refletir mesmo. Gente que produz muito conteúdo em sequência, acho que a gente precisa estar com a cabeça muito clara sobre as decisões do Atlético pré-temporada, sobre o que realmente o Furacão vem buscando nesse ano de 2021. Porque eu não quero ficar marcado por ser um cara que passa a mão na cabeça de jogador, de diretoria ou de treinador. Eu acho que eu tento fazer minhas críticas quando são merecidas, mas às vezes, depois de um momento de derrota, novamente com gol no último minuto, são algumas situações assim que eu acho que precisa de mais calma ainda pra não ficar uma parada de só emoção. A emoção eu deixo pra vocês, eu tento buscar um pouquinho a razão pra gente olhar um cenário mais amplo e ter noção do que a gente realmente vai buscar nessa temporada. Mas antes disso, eu quero destacar aqui os meus patrocinadores, porque tem gente nova no pedaço, hein? Tem gente nova no pedaço. Primeiro, Evolução Pisos. Caso você esteja buscando uma mudança no seu ambiente, Evolução Pisos pode te ajudar. Sigam aqui eles nas redes sociais. É incrível o trabalho que eles fazem, vocês vão ver. Já tô recebendo contato de pessoas de outros lugares. Putz, Evolução Pisos atende em Porto Alegre, atende em Santa Catarina, porque realmente é muito diferenciado. Então, se você tá reformando sua casa, seu negócio, Evolução Pisos, tenho certeza que vai mudar completamente o ambiente. Piso é muito importante nesse momento. Também a gente tem, em relação ao Wagner Luiz Guimarães, que é um consultor imobiliário. A gente sabe que o mercado imobiliário tem muito detalhezinho, tem muita pegadinha. Então, caso você não queira ser enganado e queira fazer um bom negócio a partir do mercado imobiliário, em Curitiba, fala com o Wagner, que eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Questão de avaliação de imóvel, compra e venda, inventário, separação. O link do Facebook dele e o contato do telefone profissional dele também tá aqui embaixo. E agora tem gente nova, muito prazer de apresentar Instituto Arnubach. O Arnubach, que é um advogado, vem ajudando a gente aqui na nossa busca por deixar o canal 3 pontos cada vez mais profissional. Mas também é um professor de direito que tem no Instituto dele e que tenta passar um pouco dessa experiência que ele já adquiriu depois de anos nesse mercado do direito, trabalhando com o direito. Então, se você é estudante de direito, se você tá começando nessa empreitada, sempre bom ouvir quem tem experiência. E o Arnub é essa pessoa que vai poder te ajudar e te ajudar demais, beleza? Então, sigam eles aqui nas redes sociais e vambora, porque a gente tem muita coisa pra falar. Porque depois do jogo contra o Ceará, cara, eu vi muita gente frustrada. Sim, o Atlético entrou com o time reserva, o Atlético não buscou a vitória. E eu acho que era uma frustração um pouco sem muitas justificativas, tá? Não acho que seja uma frustração muito justificada. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que olhar não só pro jogo, acho que a gente tem que olhar pré-temporada. O Atlético é um time que tá vivo em quatro competições. O Atlético, na última semana, jogou em Curitiba, jogou em Pereira, na Colômbia, e jogou também no Ceará, jogou em Fortaleza, no Ceará, sabe? Então, esse excesso de competições, a gente já vem falando aqui como o calendário é desgastante. Como o calendário é inimigo de quem consegue avançar nas fases, nas competições. Parece que a CBF e a Comembol, enfim, bolaram o calendário pra beneficiar os times que são eliminados. Porque a gente vê, por exemplo, Fortaleza tá lá em cima no campeonato, fazendo um belíssimo campeonato, belíssimo trabalho do Vozvoda. Igual no São Paulo. São Paulo teve um jogo contra o Racing no meio de semana, dificílimo. Fortaleza folgou. Ceará folgou no meio de semana pra enfrentar o Atlético. Então são alguns resultados que ficam cada vez mais óbvios quando a gente entende que quem descansa tem realmente uma vantagem. E o Atlético, com esse calendário, vivo nas quatro competições, dificilmente vai ter uma semana de folga. Quando tiver essa semana de folga de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, pensando que o clube não seja eliminado, tem um paranaense pra ser disputado. Então a temporada tá muito ingrata. Ah, Thiago, mas faltam reforços. Cara, pra você, o Atlético tem que contratar quantos jogadores? Três, quatro? Se for três, quatro jogadores, esses jogadores também estariam fazendo o trajeto Curitiba-Pereira, Pereira-Fortaleza. Também estariam cansados. A gente estaria vendo, sei lá, mais um atacante jogando, também estaria cansado. E detalhe, é difícil administrar um grupo muito grande, cara. A gente teve o caso do Aguilar. O Aguilar preferiu ser emprestado, ser negociado, do que ficar no banco de reservas. Jogador quer jogar. Jogador quer ter oportunidade. Jogador quer ter minutagem. E o Atlético tem 11 titulares muito bem definidos. Óbvio, existem concorrências ali que podem mudar esse cenário. Mas você vai trazer, sei lá, não sei um exemplo que vocês pensam que pode ser um bom... O Houdini do Náutico, que muita gente fala como um bom reforço. O Atlético precisa de volante e tal. Traz o Houdini. Houdini é titular do Náutico. Houdini é um jogador que vem sendo destaque na Série B. Vem jogando, vem por mercado internacional, olhando, Japão, tudo mais. Mercado asiático, que paga muito bem. Por que você acha que ele vai ser reserva do Richard? Ah não, mas tem que contratar um cara caríssimo. Porque tem que investir mesmo. Aí é o Richard que vai virar reserva. Então, é muito difícil você administrar um elenco com 30 nomes. Muito difícil. O Atlético já tem 25, 26 nomes muito bem definidos. A gente já fez vídeo mostrando que nenhum time campeão tinha mais de 25 nomes com mais de mil minutos ao fim da temporada. É mais ou menos a média que se lida. Ah, mas falta qualidade nas peças. Cara, de verdade. Me apresentam um meio a reserva com mais participação em gol nesse campeonato brasileiro que o Jadson. Me apresentam um atacante reserva com mais participação em gol desde 2020 que o Carlos Eduardo. Com mais gols que o Kaiser. Óbvio, nem todos estão na boa fase. O Carlos Eduardo foi o cara que melhor criou oportunidade no jogo contra o Ceará. Dentro do minuto ele entrega. O Kaiser realmente está numa má fase. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que olhar e comemorar. Puta, velho. Estamos num bom momento. A partir do que ninguém imaginava o Atlético. Quinto, sexto, sétimo colocado nessa fase do campeonato. Já passaram 12 rodadas. Já passaram um quarto do campeonato e o Atlético está lá em cima. Tá ligado? É um mérito. Tem um jogo a menos. Ah, beleza. Quando o Flamengo... O Atlético vem jogando melhor os jogos difíceis, cara. O Atlético vem jogando melhor os jogos difíceis. Sabe? E eu acho que a gente tem que entender que planejamento, uma palavra que é muito dita no futebol, muito dita e repetida no futebol, ele passa muito também por fazer escolhas, sabe? Por fazer escolhas. E eu acho que, pra mim, tá claro que a escolha do Atlético são pelos copos. A partir do momento que você tem uma possibilidade de voltar pro G4, o campeonato brasileiro, e tem um jogo fora de casa na Sul-Americana, e você opta pelo jogo fora de casa na Sul-Americana, você tá deixando o recado, porque é o que eu sempre falo pra vocês. Cada decisão que o clube toma, acaba sendo um recado pra gente. E a decisão que o clube tomou, deixa claro, estamos focando nas copas. Isso é certo ou errado? Não sei. E não significa se o Atlético não for campeão de nenhuma copa, que foi errado, e nem se o Atlético não se classificar no brasileiro, pelo pré-libertadores, que foi certo ou errado. Sabe? Eu acho que o objetivo final tem que ser voltar pra uma competição internacional, a principal do continente, que é ser a Libertadores. É um processo. O Atlético, ano passado, fez uma campanha ok, ficou em nono por um ponto nesse clássico na Libertadores. Ano que vem, volta pra Libertadores. Tem um calendário maior, tem mais premiação, tem mais possibilidade de contratar mais. O Atlético já investiu 20 milhões em reforços essa temporada. Reforços que estão dando resposta. Babi, Teranjo, Marcinho veio de graça por toda a situação. Sabe? O Atlético não é um time que não investe muito. Pelo contrário. Os últimos reforços do Atlético foram, Carlos. Agora, a questão é, não dá pra falar de falta de ousadia. Porque a partir do momento que o Atlético opta pelas Copas, a partir do momento que o Atlético escolhe disputar a Sul-Americana e, provavelmente, a Copa do Brasil, como sua competição de preferência, ele tá mirando o título. Porque ninguém mira semifinal de Copa. Quando você quer mirar uma competição mata-mata, você tá mirando o título. E você vai virar pro Atlético e vai falar que ele não tem condição de ganhar. Aí quem não tá sendo ambicioso é você. Eu, Thiago, acho que é mais precavido apostar no Campeonato Brasileiro que oferece no mínimo seis vagas pra Libertadores. Aí, temporada que vem, pensa em título. Eu? Mas muitos torcedores acham que tem que apostar em Sul-Americana e pra cima, o Atlético tem condição de ser campeão, também é ágil. Só acho que a chance de dar merda numa competição dessa é muito grande. A chance é muito alta. Então, num detalhe, num dia ruim, numa noite ruim de um jogador, tudo pode se esvarir. Mas o clube tá mostrando que tem seus objetivos bem traçados. O clube tá mostrando que é ousado. O clube tá investindo. O clube tá conseguindo administrar o maior número de competições por um bom tempo. Sabe? Óbvio. Quando você quer disputar tudo, em algum momento a corda vai ruir pro lado mais fraco. E o lado mais fraco do Atlético vem sendo o Campeonato Brasileiro. Perder cinco pontos nos últimos minutos é extremamente frustrante. Extremamente frustrante. O Atlético teria 25 pontos agora. Estaria muito próximo da meta de 30, 35 pontos que a gente botou no começo do campeonato por turno. Eu digo a gente, a gente mesmo. Mas o que eu tô falando é, se o foco é a Sul-Americana, se o foco é a Copa do Brasil, se o foco são as Copas, vamos apostar na Copa e vamos com tudo. Vamos torcer pra gente não se distanciar. Por enquanto, o Bahia tá perdendo um excelente resultado. O Fluminense perdeu um excelente resultado. Eu acho que a gente vai ter um crescimento de um Flamengo aí que vai frequentar essa zona. A gente vai ter um crescimento de um Grêmio, de um São Paulo. Mas é se manter ali. Não muito longe de uma classificação por G6, G8, enfim. Mas tentar buscar o título. Olha como o Atlético tá sendo o que vocês tanto pedem. Um clube que quer seguir conquistando taças. Mostra a missão da diretoria, os jogadores se sentindo incomodados em cada resultado negativo. Agora não é pra torcida ficar enchendo o saco de jogador em rede social. Isso não ajuda nem um pouco. Acho que isso tem que ficar bem claro.